O verso lá é mais ou menos assim. O corpo humano no Ayurveda, ele é, digamos assim, distinguido em dois setores muito importantes. Aquilo que a gente vai chamar de corpo fisiológico e aquilo que a gente vai chamar de corpo psicológico. No corpo fisiológico, a gente vai usar principalmente vata, pita e kafa enquanto doshas. No corpo psicológico, a gente vai usar principalmente radias e tamas enquanto doshas. Radias, tamas, chaman, naso, do, chadosh, avudar, rutau. A gente no nosso Ayurveda ocidental, a gente muitas vezes solta aquela frase assim, Ah, eu sou mais X no corpo, mas minha mente é mais Y. Ok? Então, existem uns tubos de conexão do corpo para a mente e da mente para o corpo. Ok? Isso significa basicamente o seguinte, supõe. Você está com desequilíbrio de vata na tua fisiologia. Ok? E depois de um tempo, aquele desequilíbrio passou pelo teu sistema gástrico, ele vazou para o teu plasma, e o plasma, ele irriga todo o sistema, inclusive a mente. E a tua mente, digamos, fica vateada, porque você está com aquele processo de vata boiando no teu sistema. Você pode tratar o vata do teu sistema, do teu sistema gástrico, e ele continuar na tua mente, como um desequilíbrio lá. Ok? Esse tem a ver com o conceito de dato, que a gente estava conversando no início da sessão e tal. Então, existe um transbordamento da perturbação de vata, pita e khaf para a mente. Ok? Mas isso não torna a sua mente com uma constituição diferente da tua fisiologia. Ok? Você só tem um desequilíbrio, que pode ser ou no seu raço, ou no teu má de dato, que são o sistema de plasma, ou o sistema nervoso, fazendo com que o que o Ayurveda chama de manovar as rotas, que é o sistema, digamos assim, neuronal do corpo, tenha esse tipo de desequilíbrio. Ok? Então, no Ayurveda, sempre quando você está com muito radias e tamas na tua mente, você vai ter comportamentos que vão fazer com que você tenha ações inadequadas, e vai fazer com que o teu vata, pita e khaf no teu corpo fique perturbado, e você toma escolhas inadequadas, e você fique intoxicado, e você fique doente. Ok? Então, de um ponto de vista mais global da coisa, a gente primeiro tem um desequilíbrio espiritual, a gente se sente desconectado do divino. Depois a gente tem um desequilíbrio psicológico, essa desconexão do divino gera carência, gera perturbação, gera radias e tamas na mente. Isso, de um ponto de vista mais fisiológico, vai ser um uso inadequado dos sentidos. E aí a gente vai ficar com o nosso corpo desequilibrado em termos de vata, pita e khaf. E esse ciclo pode se retroalimentar. Um vata desequilibrado no corpo, ele pode mergulhar no plasma, e lá no seu madiadato, fazer com que a tua mente fique mais rajásica, ou mais tamásica, ou qualquer coisa que seja, e fazer com que você tenha novos comportamentos inadequados, fazendo ou com que o seu vata, o seu pita, o seu khaf fique desequilibrado. Pronto até aqui? Então, até aqui. O essencial é a gente entender que vata, pita e khaf, apesar de ser voltado prioritariamente para explicar desequilíbrios fisiológicos, ele também tem sintomas, ele também tem expressões num nível psicológico. Ok? Mas quando a gente chama ansiedade, irritação e etc, como sendo causa do desequilíbrio fisiológico, suponha, você está de boa, comendo a tua alimentação lá, tranquila, aí acontece alguma coisa, deixa a tua mente ansiosa, ok? E aí o caminho é inverso. Da mente ansiosa, o vata é perturbado, e aí esse vata perturbado vai desequilibrar a tua fisiologia. Do ponto de vista do Ayurveda, o que a gente deveria chamar isso é aconteceu uma poluição de irades e tamas na sua mente. o irades e tamas na sua mente causou um desequilíbrio de vata no corpo. E o desequilíbrio de vata no corpo retroalimentou o desequilíbrio de irades e tamas na mente. Ok? Então, num sentido mais específico, irritação, procrastinação, ansiedade, ansiedade, tristeza, todos esses sentimentos, quando eles acontecem direto no corpo emocional, e ele transmite para o corpo denso, a forma mais adequada de viver, deveria ser. Houve um desequilíbrio de irades e tamas, poluindo a mente, porque quem polui a mente é irades e tamas, e não vata pitikafa, a princípio. Ok? Vata pitikafa sempre vai perturbar urades e tamas na mente. Urades e tamas na mente sempre vai perturbar o vata pitikafa da fisiologia. Mas existem dois tamas, dois setores distintos. Um é o setor físico, fisiológico, e outro é o setor mais sutil, mais psicológico. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Porém, na vida prática da coisa, na nossa bagunça do dia a dia, muitas vezes, quando você aperta um, principalmente o kaf e o vata, que eles são mais, digamos assim, polares, né? As gunas de kaf e de vata são bem polarizadas. Ao você pisar no pé do um, a coisa escorrega para o outro lado. Ok? Porque no caso do kafavata, tem um vídeo meu que é kafavata, kafa, etc. Você também é normal. É um vídeo ótimo. Porque a ideia do kafavata é que muitas vezes, assim, no atributo seco e úmido, digamos que você está um pouco mais para o seco. Ok? E você tem que trazer um pouco mais para o úmido. Aí, atenção, que o negócio parece um pouco complicado para a nossa cabeça. Mas no pesado e leve, você está um pouco mais para o pesado. Aí você fala, como o negócio está mais para o seco, está mais para o pesado ao mesmo tempo? Cara, às vezes acontece. Por diferentes razões. Ok? E aí, nesse processo de tratar, cada uma dessas, é um ajuste muito fino na mesa de som. Ok? Você, ao mesmo tempo, tem que tirar do seco e mandar para o úmido e tirar do pesado e mandar para o leve. Cara, às vezes fazer esse malabarismo não é muito simples. E aí, o que acontece? Você resolve focar no vata. Aí você empurra geral para o cafa e aquela galera que estava do cafa desequilibrado desequilibra mais. Aí, quando você empurra geral do cafa para o vata, a galera que estava desequilibrada do vata volta a estar desequilibrado. Você fica sempre só um dos para lá, só um dos para cá. Uma vida é uma eterna um bichajinho, certo? Ah, e aí? A ideia do Ayurveda é você conseguir enxergar dentro desses desequilíbrios, isso já é um Ayurveda mais módulo 2 do nosso Achuim e das Gunas. Você conseguir ver com precisão qual é a Guna que está desequilibrada em cada um dos casos. Ok? Mas, desde já, nesse módulo 1 da gente, o que vale a pena é você procurar fazer a seguinte ideia. No momento em que o cafa está desequilibrado, ou o pita, ou o vata, você procura tratar aquele desequilíbrio naquele ponto. E no outro momento onde o vata está desequilibrado, pode ter o intervalo de duas respirações entre uma coisa e outra. Ok? Uma que seja. Mas no momento que a expressão onde o vata, pita e cafa está com a cabeça para fora da água, que, na expressão do doutor Huguê, você passa a zarabatana. Ok? Como a gente vê os Gunas nos sintomas? A pessoa chega para você e fala, eu estou muito letárgica, eu estou muito cansada, mas eu também estou muito ansiosa. Sintomas físicos. Ok. Mas essas coisas se misturam. Com a uretra ardendo. Ok? Se a hernia chega, eu estou com a uretra ardendo, eu estou com uma certa peso no meu corpo, mas meu cabelo também está caído. Tudo sintoma físico. Ok? Teoricamente, o primeiro é de pita, o segundo é de cafo, o terceiro é de vata. Ok? Então, a ideia é, qual desses desequilíbrios está mais intenso? Que estação do ano você está? Qual o lugar que você está morando? que estilo de vida você está fazendo? Aí você vê um cômputo geral. Calma. Tá bom. Vamos chegar aos gunas. Você vê um cômputo geral de vata, pita e cafa ao redor. Ok? E você fala, estamos no outono. A pessoa mora, sei lá, em São Paulo, Brasil. Ok? Está numa idade vata. A gente olha e fala, nesse momento é melhor cuidar do vata. Aí vamos para os gunas. Qual dos gunas está mais equilibrado? A pele da pessoa está seca? Não. Ela está se sentindo leve demais? agitada demais? Não. Ela está se sentindo muito sutil e tendo muita viagem astral? Sim, suponho. Ok? Então, nesse caso, vai ser muito mais válido ela fazer uma terapêutica de botar umas bolinhas de areia com óleo essencial de patchouli no tórax dela, na testa dela e no umbigo dela e fazer um shavasana escutando mantra para parvati, que seja, algum pachamama, para aumentar o atributo de stula no sistema dela, em vez de ficar só, digamos, passando a deação para a pessoa ou exatamente passando natchodhana, que seja. Viu como é que dentro do vata existem atributos diferentes? E aí, aos poucos, a gente vai sendo capaz de enxergar qual é o atributo que está em desequilíbrio. E lá no nosso módulo 3, aí a gente vai chegar nos chakras, e aí nos chakras a gente vai aprender a ver sato, arados e tamas em cada um dos chakras. E aí a gente vai ter um outro olhar que é, de repente, o vixu da chakra dessa pessoa está muito rajásico, mas o anahá, rata, não. Eu sei que eu estou falando no sanscritês aqui, que seja, mas o ponto é, só para vocês entenderem que existe ainda uma outra forma de olhar a coisa. E no vixu da chakra dela, que está muito rajásico, a gente precisa trabalhar a expressão dela e a comunicação dela, para que ela possa ter um pouco mais de sato. Isso fazer com que ela fique menos ansiosa. Isso fazer com que ela fique menos comendo comida quando chega de noite em casa. E isso fazendo com que ela possa dormir de uma maneira onde ela tem menos projeção astral. E ela consegue descansar durante a noite e acordar rejuvenescida e o cabelo dela não está caindo mais. Você viu, mais ou menos, a volta na história, tipo, voltando para algum lugar mais amarrado. Então, existem vários níveis de observação. Existe o nível da observação das gunas num corpo fisiológico. Existe a observação das gunas no que a gente chama de mente. Estou boiando geral. show. E também, existe o nível das gunas em cada um dos chakras. Essa parte dos chakras, por ser uma coisa meio viajandão, a gente, no retiro do namastessato, a gente foca muito na vivência dos chakras. Para vocês começarem a perceber que, às vezes, a gente levar a consciência para um chakra no mesmo meditação de, sei lá, 15, 20 minutos. Coisas absurdamente diferentes acontecem. E é uma distância de, sei lá, 10 centímetros, às vezes. Às vezes, você simplesmente levar a consciência que o teu chakra é um, dois, três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, que seja, faz com que a realidade do nosso corpo emocional, que é um tema que a gente vai chegando aos poucos, a gente consegue ter mais clareza desse treco chamado Manomaya Kosha. Então, para a gente estudar a mente no Ayurveda, a gente precisa estudar o processo das emoções. Para a gente estudar o processo das emoções, a gente precisa conhecer sobre Aradias e Tamas e a gente precisa conhecer sobre os chakras. Por hora, o que vocês podem fazer para se divertir no Meanwhile é assistir o módulo 1, 2 e 3 do Psicologia Védica para, digamos assim, levar o Vata e o Pita para passear. O Kafa ele não quer tanto passear, mas se você botar uma pessoa querida do lado, ele até assiste pela questão da companhia. Certo? Bom, então, o ponto todo é, nesse módulo 1, a gente está aprendendo o Agni e olhar mais para a Fisiologia. No módulo 2, a gente aprende mais essas gunas do Ayurveda e aprender a olhar Vata, Pita e Kafa mais no microscópio. No módulo 3, a gente aprende mais as gunas do Yoga, o Satorades e Tamas, os conceitos de chakras e entender como é que de um ponto de vista mais energético, um pouco mais sutil, com o nosso Agni já mais treinado, a gente consegue enxergar pontos de perturbação nos nossos Nades, que aí já é uma estrutura onde o Prano corre, é uma coisa bem mais sutil. Tem alguém vivo aí ainda? Tipo, todo mundo, bum. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Hari, Om. Tchau, tchau, tchau. Amém.